Olá, meus amados! Sejam todos bem-vindos ao canal Sara Luana, simpatia e espiritualidade. Hoje, eu estou trazendo para vocês uma simpatia poderosíssima, simples e fácil. Ah, exatamente, super fácil. Mas é uma simpatia que não é para trazer a pessoa para você definitivamente, mas é para trazer a pessoa para procurar você sexualmente. Aí tá, Sara Luana só para sexo? Essa é. Mas aí, você vai no meu canal e procura outras simpatia para afirmar o relacionamento, ficar, adoçar, fazer amarração e dar continuidade. O primeiro passo, você já deu, é trazer a pessoa atrás de você sexualmente, desejando você sexualmente, querendo transar com você, fazer amor com você. Não importa com quem estiver, mas pensando em você, nesse momento, a qual você vai fazer essa simpatia. Mas, antes de tudo, olha, deixa seu like, tá? Sabe, compartilha com seus amigos e amigas. Ah, que eu tenho visto, as pessoas têm visualizado bastante, mas não, poxa, não, às vezes esquece de dar o like, deixa seu like, só assim, o próprio YouTube vai entender que a minha simpatia tá te ajudando e você tá satisfeita, certo? Vou deixar todas as minhas redes sociais aqui abaixo. Vamos ao que interessa? Primeiro, você vai ter em mãos uma amarela, pode ser amarela ou branca. E com a caneta, tá? Não importa a cor, azul, preta, vermelha, você vai escrever o nome do seu amado, tá? Você vai escrever o nome do seu amado, tá subindo, 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 até aqui em cima. E você vai rolando ela e de novo. E você vai escrever sete vezes. Sara Luana, não tem o nome da pessoa amada. Procure, tem muita rede social por aí. Procure que você encontrará. Não é foto, é o nome completo da pessoa amada. Serve pra homens e mulheres, menino com menino, menina com menina, tá? E o que você vai fazer depois que tiver com o nome? Você vai pegar essa vela e você vai desejar a pessoa e também visualizar ele já lhe desejando. Daí, antes de acender, você vai começar a passar ela no seu corpo inteiro. No seu corpo inteiro. E desejando e dizendo, fulano de tal, onde tu estiver, nesse momento, vai me desejar tanto quanto eu. E depois, você vai na parte íntima e vai passar a vela, em toda a parte íntima. Pode brincar à vontade e, depois disso, quando você vê que ela está bem úmida, molhadinha, com seu DNA, aí você acende, exatamente, você vai acender atrás da porta do seu quarto, da sua casa. Ah, mas se não, no meu quarto não tem um porta, Sara Luana, na entrada do seu quarto. De preferência, que seja no seu quarto. Você acende, você acendeu. Antes de acabar essa vela, a pessoa está ligando, procurando você desesperadamente pra fazer sexo. Mas aí, como eu falei, com a continuidade desse relacionamento, você vai procurar, tá? Aqui no YouTube, tem muita simpatia da Sara Luana, poderosíssima, tá? Nunca vista antes a simpatia mais poderosa do mundo. E você faz pra dar continuidade, pra não perder a pessoa amada. Mas faça o primeiro passo. Trazendo a pessoa, procurando você loucamente, pra transar com você. Pra fazer amor, pra ter a intimidade que tanto deseja. Então, meus amados, faça essa simpatia, eu, Sara Luana, a favor do amor. E por que não o sexo? Né? Através do sexo, da atração física, do desejo, do amor. Gera tudo, um relacionamento. Então, faça. Com fé, foco e determinação. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Voltarei, hein? Com muito mais simpatia pra você. Beijo de luz no coração de cada um de vocês. Fiquem todos na paz.